Tudo pronto para esporte náutico, mas o clássico começou bem antes, fora das quatro linhas. Declaração polêmica, né? Nada comparado a ida ao jogo do rival na arquibancada da Ilha do Retiro. Vê se pode. Situação que deixou os rubro-negros ansiosos para o reencontro com o treinador. Hoje ele vai ver o esporte de verdade jogar contra o Náutico, hoje ele vai assistir de perto. Quem também estava com a língua afiada antes da bola rolar foi Neto Baiano. Lembra aí? Respeito bastante o Náutico, é uma grande equipe, mas dentro de casa temos que ganhar o jogo, não tem jeito, não tem outro discurso. Eu vou dizer aqui, vamos ir para a TAR. Não, temos que ganhar. A primeira divisão é o esporte, o Náutico é a segunda. Quem tem que ganhar, a obrigação de ganhar somos nós. Esse é o molho, esse é o molho do campeonato, esse é o molho do clássico. Geralmente sempre aparece um jogador que bota esse molho para a torcida. Os alvirubros também ficaram mordidos. Já fala minha mãe, quem fala muito pouco faz, né? Quero ver o que vai fazer no clássico hoje. Se eu gosto de clássico mesmo, a gente tem que ir para cima e ver se ganha o jogo para calar a boca deles. Com tanto blá blá blá, não tem como tirar os olhos dos dois do clássico dos clássicos. E o neto baiano tenta fazer jus às palavras logo no início. Sabendo do perigo, Lisca observa, orienta. É para ficar preocupado, treinador. Está difícil, né? As provocações do lado de fora é o que apimentam ainda mais o clássico. Mas o que decide a vitória é o que é feito dentro de campo. E aquele lá atrás, ó, foi mais eficiente. E a eficiência vem depois de uma bela jogada. Gol do Zé Mário. Para a alegria de Lisca. E olha lá a saída do treinador para o vestiário. Na volta para a segunda etapa, o atacante rubro-negro está pensativo. Será que o peso das palavras está nas pernas? Já Lisca segue agitado. Quase entrando em campo. Grita, aponta, gesticula. E ainda vê Neto Baiano perder sozinho. Desse jeito é apelar para o final do jogo. Esporte zero, Náutico 1. Agora é correr, abraçar. Comemorar com a torcida. Sem esquecer, é claro, do grito carinhoso. Não, cara, eu comemoro com a torcida, né? Dez anos, velho. Dez anos que eles vêm aqui nessa arquibancada. Ou é empate ou é derrota. Esses caras são guerreiros demais. O torcedor falou para você ali. O torcedor está feliz, né? Dez anos sem ganhar. Um time de guerreiro desse. Você ganhou um beijo, torcedor. O que foi aquele ali? O que ele falou? Um beijo, um abraço. O que ele falou? É, quando ganha, quando ganha vale tudo. Mas agora vamos descansar. Tem o Botafogo que é um time massa o domingo. A. É, eles tá mórtos! A. É, eles tá mórtos! Tchau, tchau.